Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo. Eu vim aqui hoje para mostrar um suporte para multímetro caseiro que eu fiz. Aqui nós temos o multímetro, esse simplesinho, como vocês podem ver. Aqui é uma chapa de PVC, que foi feito com graça de cano de 25 milímetros de polegadas. E aqui era um suportezinho de um alarme residencial que eu tinha, que acabou dando defeito e eu resolvi aproveitar. Como vocês podem ver aqui, ele é girável, você pode mudar de posição para onde vocês quiserem mudar. Aí eu resolvi aproveitar e fazer um corte para multímetro, porque as pessoas querem usar ele na posição diferente, na hora de trabalho, tem como. Então, olha o que foi que eu fiz. Essa peça branca, ela era conjugada aqui, que era de suporte. Aí eu retirei e colei aqui na plaquinha de PVC, como vocês podem ver. Aí comprei 10 centímetros de velcro, colei 5 centímetros atrás de um centímetro, como vocês podem ver aqui, 5 centímetros. E a outra parte eu colei atrás da chapa de PVC, certo? Aí agora eu vou fazer uma montagem aqui para vocês verem. Eu vou desculpando aí, galera, que eu estou com a mão só e fica meio difícil de eu montar e gravar ao mesmo tempo, certo? Vou montar aqui para vocês verem. Ah, outra coisa. Esse furozinho aqui é desse parafuso, certo? Para ficar mais fixo. Vou ver se eu consigo colocar ele aqui. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, só para me colocar o parafuso e já volto. Bom, pessoal, voltei. Como vocês perceberam, eu tive que ir trocar de parafuso, porque ele não estava fixando. E eu já fixei aqui na base, como vocês podem ver, ela é móvel. Fica para cima, para um lado. Para o ângulo que você quiser colocar ela, lá vai. Vocês podem ver também. Muito simples, olha. Ela gira 160 graus, certo? E agora eu vou colocar o mutimico aqui para vocês verem como fica legal, entendeu? É simples, simples, galera. É só vocês colar o velcro do mutimico aqui na base. Como vocês podem ver. Ele já está pronto na sua casa. Veja. Uma demonstração para vocês. Para vocês verem. Muito bom mesmo, galera. Como eu uso ele em pé, eu vou fazer ele em pé, na parede. Certo? Deixa eu só ajeitar isso aqui. Ó, aqui, ó. Um lado para o outro. E aqui fica assim na base. Fica muito bom mesmo, galera. Muito bom. Evite de ficar toda hora, tem que estar se esticando para ver, né? E fica outro mesmo, muito... Muito resistente. Veja. Muito bom mesmo. Então, galera. É isso. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, dá um joinha aí. Muito bom para... Importante para ajudar o canal. E o canal é novo. Está começando agora. E peço a vocês, gente, já que se inscrevam no meu canal. Vou ficar a parte de todas as novidades que eu postar. Então, é isso, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.